Vem comigo e acompanha, pessoal. Os bancos investem em recursos de segurança para minimizar os riscos de fraude nas operações bancárias através de internet banking. Os usuários, porém, precisam estar atentos aos golpistas que procuram persuadir vítimas em potencial a acessar sites falsos e a fornecer informações sensíveis. Esse ataque é conhecido como letra A, botnet, letra B, injection, letra C, spyware, letra D, phishing e a letra E, handsomware. E aí, pessoal, olha só que interessante. Ele fala principalmente sobre internet banking, diz que os usuários precisam estar atentos a golpistas e ainda fala sobre sites falsos, sites falsos. Aí ele já deu a deixa para a resposta. Vou te explicar por quê. Quando vocês ouvirem falar, pessoal, no termo phishing, phishing é uma pescaria de dados pessoais que é realizada por atacantes que largam uma isca e muita gente cai nessa isca e é fisgado e entrega os seus dados pessoais porque acredita naquilo. Então o que é um phishing efetivamente? É um site, uma mensagem, um e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, mas que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Como, por exemplo, tentar induzir por meio de alguma mensagem de e-mail ou algum site falso, parecido com o de um banco, por exemplo, usuários a informarem os seus dados pessoais ou confidenciais por acreditarem que estão no site verdadeiro quando, na verdade, estão no site falso. Essa é a ideia do phishing. Esse aqui é um exemplo de phishing. Recebi um e-mail com a logomarca do Banco do Brasil, identidade visual e tudo, com uma mensagem pedindo para eu atualizar os meus dados cadastrais. E aí veio o link. E aí eu tinha que clicar nesse link e quando eu cliquei abriu um site igualzinho do Banco do Brasil, identidade visual, tudo, logomarca, só que era falso. E aí imagina se eu tivesse de fato acreditado que era o site verdadeiro do Banco do Brasil e tivesse colocado os dados da minha conta corrente direto para quem criou esse site falso. Isso é a ideia de um phishing, certo? Então quando a gente volta nessa questão que ele diz os bancos investem em recurso de segurança para minimizar os recursos de fraude, beleza, aí ele diz que os usuários precisam estar atentos aos golpistas. Porém, ele fala aqui sobre os golpistas procuram persuadir vítimas em potencial a acessar sites falsos. No momento que ele disse site falso, a gente já lembra do phishing, porque phishing é um e-mail ou um site falso, parecido com o verdadeiro, que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Por isso mesmo, pegando essas alternativas aqui, a resposta é a nossa letra D de Dinamarca, o phishing, sem dúvida nenhuma. Um dos tipos de atividades mal intencionadas hoje em dia mais perigosas, porque eles fazem uns sites muito parecidos mesmo com os verdadeiros, principalmente de banco. Por isso que é tão perigoso, né? Ficamos aqui como resposta então para essa questão, a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. Olha a letra D de Dinamarca. Obrigado.